O Sol nasce para todos e a sombra para poucos. LPR 13, LPR 16 e LPR 17. Eu usei uma balança de pesar mussarela, presunto, café, farinha, manteiga, margarina. Eu uso muito para pesar muitas coisas, porque é uma balança pequena, sabe? Para pesar pouca coisa, porque essas máquinas não precisam de uma balança muito grande para a gente pesar quanto cabe de roupa. Eu não tenho certeza se foram 25 ou 29 camisetas, mas no decorrer do vídeo vocês vão conseguir acompanhar. Eu pesei 5 kg de camiseta, deu, se eu não me engano, 25 ou 29 camisetas, não lembro. E pesei quase 1 kg de cueca. Caso as camisetas não enchessem a capacidade máxima da lavadora, eu tinha mais umas cuecas para colocar. Tem a LPR 17, lavando todas essas camisetas em nível baixo. Ela tem uma agitação, assim, legal. Lembra um pouco da vantagem, assim, lembra, tá? Não é, lembra. Depois eu aumentei o nível, para quem acha que estava pouca água, eu aumentei. Não ficou aquela lavagem, assim, legal, mas limpa. Tinha uma camiseta com mancha de chocolate que eu destaquei, que eu mostrei no vídeo. Saiu também na lavagem. Depois eu peguei essas camisetas e enxaguei na LPR 16. Coloquei o nível médio alto, se eu não estou enganado. E depois eu tirei da LPR 16 e passei na de 13 kg. Então, essa mesma carga de camisetas e cuecas foram lavadas na de 17, na de 16 e na de 13. Como bônus, para finalizar o vídeo, eu peguei a mesma carga e coloquei ela na minha Samsung front-load de 10 kg. A mesma carga. Então, essas camisetas secas provavelmente encheriam bem a lavadora. Como elas estavam meio úmidas por causa da lavagem, deu uma carga quase cheia. E fiz um enxague e uma centrifugação, para vocês verem que uma front-load de 10 kg lava basicamente o que uma máquina top-load, seja Consul, Brastemp e Electrolux de grande capacidade, lavaria. E gasta menos sabão, menos água e menos energia. Porque, fora que todo mundo sabe que limpeza, sujeira mais pesada, que a front-load consegue limpar muito mais que as top-loads. Porém, existem gostos, existem outras coisas relacionadas a front-load, que não é todo mundo que ou pode ter, ou gosta da lavagem, ou não fica em casa e é só a funcionária que usa. E a funcionária, infelizmente, não sabe dosar sabão e acaba sempre espumando a lavadora, tendo manutenções futuras. Tem N motivos, eu já ouvi, é cada reclamação que a gente ouve, lê, de pessoas que falam de front-load, e não dá para colocar numa balança de pesar a mussarela, qual delas é melhor ou não. Mas assim, eu gosto. Porém, lençol, eu gosto de lavar em top-load. Tem certos tipos de roupas, igual, lençol, eu prefiro em top-load. Toalha de banho, quando você não usa secadora, toalha de banho em top-load é maravilhoso. O que mais? Eu gosto de lavar lençol. Só o pano de prato, porque eu faço um ciclo bem mais rápido, por exemplo, em uma brastemp que eu tenho, do que em uma front-load. Então eu sempre peso qual das minhas máquinas vai limpar mais rápido isso, e vai desgastar menos o tecido para colocar. O que eu sempre recomendo para front-load? A lavagem de edredom. O problema é que para lavar edredom, você precisa ter uma front-load grande. Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Então acompanhe a balança de mussarela e as quatro máquinas lavando, pessoal. Qualquer dúvida, manda um comentário, chama no Instagram, não chama no Facebook, que eu não vou responder. E se gostou, e se não gostou, tem um botãozinho bem do lado. Até mais, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês já viram a introdução do vídeo. Eu acredito que aqui tenham 25 camisetas. 5 kg de roupa. Eu coloquei no normal e no baixo. Então, vou começar. Uma. Duas. Três. Quatro. Essa daqui está com mancha de chocolate. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Elas dobradas, eu devo ter contado alguma errada. Eu vou deixar no baixo. Eu tenho aqui também. Algumas cuecas. Oitocentas gramas de cueca. Qualquer coisa. Eu adiciono. Vou aguardar começar a lavagem. Nossa lavadora encheu. Eu vou. Ligar. Lembrando que está no nível. Baixo. As camisetas são minhas. E eu jogo. O homo. Aonde eu. Acho. Que eu quero. E não. Elas não vão manchar. Porque em menos de dois minutos. Elas vão se afogar na água. Eu acho que quando a Electrolux. Desenvolveu essa máquina. Eles estavam pensando que ela fosse usada. Dessa forma. Porém. Lavadoras assim. Faz tempo. Que não funcionam no Brasil. Eles tentam trazer. Traz. A que vingou um pouco. Foi a Panasonic. Um marketing muito bom. Em cima da lavadora. Nossa senhora. Melhor nota em eficiência. Realmente. Ela limpa. Se você colocar meia máquina de roupa. Colocar sabão. Gente. Ela desencarra de barra. Ela lava roupa de. Tratorista. De mecânico. Do que você quiser. Só que. Ela desgasta a roupa. Aquele agitador. Desgasta. Tá uma lavagem bonita. Não tá? Tá. É assim que ela tem que ser usada. Então a gente colocou roupa. A gente. Eu coloquei roupa. Até em cima. Vocês viram. Vinte e nove camisetas. Nível baixo. E pronto. Uma pessoa normal. Coloca. Isso aí. E vai colocar o que? Vai colocar a lavadora no alto. Então ela tem que estar ciente. Do que que ela tá fazendo. E o bom é que. Seiscentos e trinta RPM de centrifugação. Não amarrota nada, né? Pode paçocar a roupa desse jeito que tá aqui. Que vai acontecer o que? Duas chacoalhadas e pronto. Não tem problema. Agora se a gente jogar essa carga. Por exemplo. No nível médio. Que eu vou fazer daqui. Um minuto e meio. Ela vai ficar ruim. Vai ficar uma lavagem ruim. E se a gente começar a colocar mais roupa aqui. Também vai ficar. Vocês viram lá no primeiro vídeo. De apresentação dela. Que ela deu com oito quilos de roupa. Ela tava no médio. Ela tava lavando mais ou menos. Mas não é aquela coisa que limpe. Das três. Até agora. Eu tenho uma preferida. E não é a de dezessete. E não é a de treze. Ou seja. Sobra uma. A de dezesseis. Nossa. Essa máquina tá muito bem acertada. Muito bem acertada. Ela lava bem. Ela limpa bem. A de treze limpa também. Porque eu fiz alguns testes de limpeza. Em algumas cargas no nível médio. Tá. Não é no alto. No médio. Eu tive um resultado muito bom. Porém. A programação dessa de treze. Jesus amado. Eu queria saber quem foi o engenheiro da Electrolux. Que reprogramou essa máquina. Que ele merecia um soco. Enquanto o do dispenser. Maravilhoso. Que eles desenvolveram. Merece um beijo. Um abraço. O que reprogramou a de treze quilos. Nossa senhora. Eles tinham que tomar uma coça. Que bom que tá fazendo máquina. E não tá fazendo carro. Menos mal. Mas... A de dezessete é desse jeito que ela tem que ser usada. Pouca água. É bom que você economiza sabão. Ela parou. Eu vou avançar. E eu vou tirar o filtro. Pra vocês verem a água que vai subindo ali na lateral. Do filtro. Ela deve tá completando o nível. Porque realmente deve ter abaixado. O fluxo de água. É muito pequeno. Ele não dá conta de subir. E fazer o pelo entrar ali. Por causa do desenho do agitador. Mas no vídeo sobre filtro. Eu vou explicar esse desenho. Então eu vou adicionar as cuecas. Vocês já viram como ela tá lavando. Já sabem como que ela tá lavando. Já gostaram da lavagem. Um... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze cuecas. Agora vai pra socar essas roupas aí dentro. Porém a gente sabe que o motor dela é um motor muito forte. E que ela é uma lavadora. Que consome energia. Ela consome mesmo. Tá na etiqueta do Inmetro dela. Que ela gasta muita energia. Então o motor dela é forte. Que é pra aguentar cargas assim. Resta saber se... Toda a mecânica da lavadora aguenta. Então... Estão vendo. A roupa tá... Brotando. Paçocada. Tipo Vantage. Eu não vou mentir. A Vantage lava desse jeito. Só que a Vantage você não escolhe água. Então se você pôr uma camiseta. E você pôr trinta camisetas. Ela vai mudar o nível de água. Aqui fica a critério. De quem tá atrás da máquina. Quero muita, quero pouca. Cada um decide. Por que eu pesei a roupa? Por que você pesou a roupa? Eu pesei a roupa porque eu quis pesar a roupa. Que é pra você ver que uma lavadora de dezessete quilos. Ela lava no máximo. Estourando assim. A capacidade máxima dela. Oito quilos de roupa. Vou aumentar pro médio. Assim que ela chegar no médio eu volto. A lavadora encheu no nível médio. Mais uma pazinha de sabão. A roupa ainda tá pegando no agitador embaixo. Porque tem bastante. Mas se a gente subir o nível pro alto. Aí esquece. Aí não funciona. Então digamos que ela tá com a capacidade quase que no máximo. Então a gente pode adicionar mais uma ou outra peça. Eu não vou adicionar. Eu tenho mais uns shorts aqui pra adicionar. Mas eu não vou fazer isso. Eu tô enchendo a de dezesseis. E tô enchendo a de treze. Pra pegar essa mesma carga. E passar pra elas também. Já que a gente tá testando as três. Então vamos lavar a mesma carga nas três. Eu dei preferência pra bastante camiseta colorida. Pra nós podermos acompanhar o rollover delas. Então a alaranjada. Daqui a pouco ela desce. Tá subindo a vermelha. Tá subindo a off-white. Então elas tão subindo. Não que a alaranjada queira descer, né? Tá lá, ó. Coitada. A vermelha já tá quase indo. Ó, foi. Ficou com vergonha e desapareceu. Tá lavando bem? Tá. É uma lavadora que lava a roupa? É. Só que eu não lavaria um edredom aqui. Como que vai rodar o edredom aqui? Não vai rodar. Não vai. E a alaranjada está de volta. Tá rodando. Eu vou esperar a mancha de chocolate chegar aqui. Só pra gente ver aqui perto a mancha de chocolate. É essa daqui a da mancha. A minha irmã está aqui do meu lado, falando, nossa, olha o tamanho dessa máquina. O povo vê uma máquina desse tamanho e pensa o quê? Nossa senhora, lava 500 quilos de roupa, né? Posso colocar a roupa de uma semana inteira aqui. Só que vocês sabem que não é assim. Vocês já viram. Ó. A mancha de chocolate já saiu. E a gente usou o quê? O homo. Isso é uma máquina de R$ 1.800,00. Não tirar a mancha. Simples. Do dia a dia. Que acontece com qualquer pessoa. Só com sabão em pó. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Sinceramente. Eu vou deixar ela agitar mais um pouco. E volta o vídeo. Voltando. Eu centrifuguei aquela carga. E eu enchi a de R$ 16,00 no nível médio. Não está no nível médio. Já começou a agitar. Então, eu vou deixar ela agitar. Muita roupa. E pouca água. Óbvio. Então, as duas no nível médio. A LPR. Usa um pouco menos de água. Eu vou subir você para o alto. Eu estou enchendo a Premium Care de 13 também. Assim que ela chegar no alto, eu volto. Voltamos com a de R$ 16,00. Vocês acabaram de ter uma préviazinha da LG no delicado. E... Esse barulho faz porque a pressão da água está muito forte. Eu vou passar para o normal. Com turbo agitação. A de R$ 17,00 lavou no nível médio. E a de R$ 16,00 vai lavar no nível alto. A diferença é que se eu colocar todos os outros shorts que eu tenho aqui, a gente sabe que a de R$ 16,00 vai lavar e vai limpar. E a de R$ 17,00. Aqui. Aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui, então agora com a de 13, no nível entre o alto e o máximo. Vou colocar o amaciante. Centrifuguei um pouco. Se inscreva no canal. Eu vou passar para o máximo. Acho que ela vai só completar o nível. Não. Já está na borda. Não. 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 Isso. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, vou desligar. Temos aqui uma Samsung 10 quilos com aquela mesma carga que eu acabei de lavar nas três top load. Então, daria uma carga cheia dela. Eu vou colocar ela para enxaguar uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim que ela encher, eu volto. A agitação começou. Tem meia máquina, um pouco mais de meia, molhada. Esse barulho que ela faz ali dentro, ainda não tive coragem de abrir para ver o que é. Porém, ao contrário das top loads, está gastando menos de 40 litros de água e lavando a mesma carga. Estão vendo a diferença? E você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. Do mesmo jeito. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. Pena que saiu de linha e colocaram uma outra no lugar. Mas é uma puta de uma máquina de 10 quilos. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. E aí, você sabe que a hora que você chegar vai estar tudo limpo e pronto. Como essa máquina é objetiva. Pronto. Agora é só aguardar sem trifugar.